Estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva neste dia 17 de agosto do ano de 2023, hoje quinta-feira, né? Muito bem, quinta-feira, quinto, né? Quinto, hoje quinta-feira, já é um passo para amanhã sexta e na sequência vem a semana e a bola vai começar a rolar neste final de semana. Os campeonatos que estão aí rodando aí nos quatro cantos da ilha, cada bairro apresentando seus campeonatos. Alguns aí já estão chegando nas suas fases decisivas, alguns estão começando, né? Isso, a bola vai rolar certa aqui na capital maranhense aí com os campeonatos de todos os bairros. E assim, com a benção de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no comando, eu sou a César Araújo, eu estou aqui. E você daí está no ar, a nossa resenha esportiva de hoje. Bem, então meus amigos, o futebol amador neste final de semana, meu amigo, o professor Pedro Augusto. Olha, Pedro Augusto aí, inclusive eu quero, deixa eu olhar, deixa eu dar só uma, deixa eu ver uma notinha aqui. Foi lá de, de onde foi a rapaziada que está de para, ah sim, está aqui. Olha, eu quero realmente parabenizar aí essa galera toda lá da cidade de Belágua, né? Que ficaram em terceiro lugar aí, no melhor do Maranhão, nos gêmeos. Olha, parabéns galerinha, vocês aí, as meninas aí, botaram quente, né? É, grande abraço aí, toda essa turma boa ficaram em terceiro lugar, mas mostraram muita qualidade aí, as meninas também, né? Parabéns galera toda de Belágua, um grande abraço a todos vocês, bacana, né? Tem também aí a turminha, tem o de futsal também, né? Ah, tá, muito bem, bacana galera. Todos vocês aí, um grande abraço, muito obrigado pela audiência de vocês. Professor Pedro Augusto, um grande abraço. Bom, meus amigos, é o seguinte, o futebol amador neste final de semana, a bola, a bola vai rolar. E eu vou começar aqui pela Vila Luizão. Na Vila Luizão, neste final de semana, vai ter apenas cinco jogos, onde? Hoje, começa no sábado pelo Campeonato de Marta, ali no campo do Nápoles. Às 14 horas tem Nápoles e CP Futebol Clube. E às 16 horas tem Real Esporte Olho d'Água. Jogão de bola aí, viu? Com certeza, garanto a vocês, porque o que acompanha aí, esse campeonato lá da Vila Luizão, é brilho, né? É muito bom o campeonato que está acontecendo lá na Vila Luizão, aí no Campeonato de Marta. No especial, no domingo, no campo lá do Parque Jair, né? Pelo Campeonato de Marta, acontece dois jogos. Às 14 horas tem Juventude Abençoado e à 16 horas tem União do Parque Jair, União e o time dos Unidos. Grande abraço, meu amigo Luiz Carlos e toda essa galera que faz o futebol amador aí da Vila Luizão. Tem também o nosso querido Raimundo Nonato Rocha Filho, Borracha, né? Ele que comanda aí também, junto com o Luiz, o Luiz que comanda o departamento. Mas o Luiz também está na arbitragem, ao lado do nosso querido Borracha, conhecido carinhosamente aí por todos. Então, olha só. Aí no campo do CESI joga, às 8 horas tem Goiás e Balança Rede. E a parte da tarde tem às 14 horas Grêmio e Desportivo. E as... Não, às 8 horas tem Goiás e Balança Rede. Às 10 horas Galáticos e Havaí. E às 14 horas tem Grêmio e Desportivo. Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Olha, nesse exato momento, que horas são? Não, daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui a uns 15 minutinhos mais ou menos. Começa aqui no Estádio Rosana Sanei. Na sequência do Campeonato Especial. Vai jogar agora às 20 horas, né? Às 20 horas tem Portuguesa e Duguai. Tá? Portuguesa e Duguai. Professor Pedro Augusto, ele está dizendo aqui. A minha aluna do judô, campeã dos Gêmes, irá participar dos Jogos da Juventude em Ribeirão Preto, São Paulo. Olha, parabéns. Mais uma, vamos dizer assim, mais uma representante maranhense aí, que, claro, né? Com sempre instruída aí por esses grandes professores que nós temos aqui no Maranhão. Dentre eles aí, o professor Augusto está de parabéns. Então, boa sorte a ela. Que Deus abençoe, proteja ela. Que realmente ela seja... Ela... Isso, ó, a gente está estive aí colocando uma representante, né? Isso, indo para São Paulo, lá na cidade de Ribeirão Preto. Uma cidade muito bonita. É, eu estive lá. Passei uma temporada lá em Ribeirão Preto há muitos anos também, né? Isso, acho que tem... Não sei como é que está hoje, mas naquela época era gostoso. Saia aquela pracinha lá, curtia. De domingo ia para o jogo lá em Ribeirão Preto há, era bom demais e tal. Bom, então, olha só. Valeu, meu querido professor Pedro Augusto. Está aí dizendo que uma de suas alunas, uma das pessoas que ele instrui, que ele também prepara, está indo aí representar no judô, né? Isso, olha. E é campeão. Ganhou o gêmeo, né? Além disso, eu não fui nem o jogo do gêmeo. Não, não, não. Não estava na nossa agenda, né? Não. Aliás, porque nós somos do esporte amador. E o nosso foco, o nosso foco na realidade é o esporte amador em geral, né? Tudo esporte amador. Entretanto, Gustavo, meu querido, um grande abraço, boa noite. Entretanto, o que tem maior destaque, o que tem maior destaque é o futebol amador, tá? Então é isso que a gente tem. Entretanto, também o espaço está aberto para essa galera toda do handbol, do basquete. É, inclusive, sim, exatamente, é luta livre, luta livre. É, eu fui convidado aí mesmo para ir em um desses eventos de luta livre aí, para fazer uma cobertura. Bom, nós vamos colocar na agenda aí, quem sabe nós vamos então dar esse círculo aí. O problema é que vai ser o tempo, né? Vai ser o tempo, né? Boa noite, Gustavo. Grande abraço. Caracaço de bola aí, Gustavão. Deve estar em algum campeonato aí, né? Isso aí, Gustavo. Por isso, o Gustavo, com certeza, deve estar aí em algum desses times aí que estão brilhando aí no futebol amador, que eu tenho certeza que o Caboclo joga. O cara joga também. É, então tem espaço aí nesses times aí. Basta os caras colocarem e ele joga e dá conta do recado. Boa sorte para você, Gustavo, também aí nos seus eventos. Então, hoje tem um jogão de bola. Portuguesa e Duguai. Duguai e Portuguesa. A partir das 20 horas aqui no estádio Rosiana Sarney. Não, eu só não vou lá porque nós já estamos... Já estou com uma programação aqui para a noite, né? Dentro aqui da nossa rádio, Spazio FM FM. E também na nossa edição do jornal, que já estou preparando já o jornal, página, tudo. Tem muita coisa aqui para a gente fazer hoje, então já não dá para ir no jogo. Mas eu estou sendo bem informado aí pelos nossos assessores, né? Os nossos agentes que sempre estão dando informação aqui para nós. Elas estão passando aqui para nós, aqui direto aqui. Estou recebendo aqui direto as informações. Inclusive estou recebendo foto. Estou recebendo aqui já, né? A foto já está chegando aí dos de menos. Na hora que chegar a foto aqui, nós já vamos logo publicar na nossa matéria de amanhã do jornal. Aí o resultado, a gente aguarda. O resultado, a gente então já publica. Olha, esse campeonato aí da cidade de Peróia começou no dia 22. E olha só as rodadas que aconteceram. O Fraudinho venceu por 3 a 1 o equipe do Operário. A Portuguesa por 4 a 3 venceu o Amigo. Olha a Portuguesa aí, ó. Empatou contra o Alcolândia. Vem mais um jogo aí, consegui mais 3 pontinhos, que é muito importante. Aí no dia 27, o Boca Juni perdeu de 2 a 0 para o São Cristóvão. Aí o Alcolândia empatou em 0 a 0 com o do Guai. O Guai com certeza vem em busca de resultado, porque não pode estar empatando aí. Olha esse campeonato na cidade de Operário é ganhar ou ganhar. Empatou, é como se fosse uma derrota. É mais fácil de perder, porque se empatar e perder, pronto. Praticamente, abra um santo solto. Um grande abraço, meu guerreiro, meu reizinho. Parabéns, boa noite para você e toda a sua família. Muito bem. Então, olha só. O Barcelona venceu por 4 a 1 a equipe do Bahia. O São Raimundo empatou em 2 a 2 com o São Jorge. O Alcolândia empatou em 1 com a Portuguesa. E o São Cristóvão venceu por 2 a 0 a equipe do Operário. E o Barcelona novamente voltou a vencer. Esse pro tipo do Barcelona aí está muito bem na fita. Por 2 a 1 venceu a equipe do Fraudinha. E olha, gente, o Bahia, o Bahia, que inclusive é capa de jornal. Isso, capa de jornal aí venceu por 3 a 0 a equipe do Boca Juniors. Agora, o São Raimundo pegou o time do Amigos da Quinta. E, meu amigo, deu uma tremenda de uma goleada. Que o time do Amigos da Quinta estão tudo perdidos dentro de campo. Que até agora não sabe, não encontraram a saída do campo lá do estádio Azena Sarney. 9 a 0, 9, 9 a 0 é um placar mais que elástico, né? É, e isso é bom para, no caso, na tabela de classificação, se for preciso aí em gols. Muito bem, então, olha só. Fechando aí, hoje, Portuguesa e Duguai. Daqui a pouco começa, daqui a 10 minutinhos. A bola vai rolar aqui no estádio Rosena Sarney, nessa noite maravilhosa. Com uma temperatura de 30 graus na capital maranhense, né? É, 30 graus mesmo. É, 30 graus, temperatura. E para amanhã está anunciando o dia 28. Quer dizer, agora é 30 e está dando 28 para amanhã. Está certo, muito bem. Vamos falar agora aqui do campeonato agora, sabe de onde, gente? Da Raposa. Olha, a Raposa tem neste final de semana aí já a final do campeonato. Do campeonato cinquentão aí da Raposa. Olha só, vai ter ali no campo Euclide Gomes, o estádio Vila Bom Viver. Isso faz tempo que eu fui nesse estádio. À 10 horas vai ter veterano Osso Papudinho contra veterano independente aí disputando o título. Certo? O título. E no terceiro lugar tem veterano da Raposa e veterano Espaço Moraes. Vamos decidir aí o terceiro lugar. Jogando de bora. Vamos conhecer um campeão neste final de semana. A Associação Cearense também, olha só. Está acontecendo lá o segundo campeonato da Associação Cearense. E neste sábado vai ter um jogo, né? Vai ter um jogo lá no campo da Associação. Joga 16 horas, Supremos e Arsenal. Muito bem. Está aí, né? Então, vamos conhecer um campeonato. Um campeão dos cinquentão. E no Interbairro também nós vamos conhecer um campeão neste final de semana. Pois é, é. Vamos conhecer aí um campeão neste final de semana. É lá na Copa Interbairro. Trigésima Copa Interbairro. Promovido pela Associação de Clubes de Futebol Amador do Maranhão. Comandado aí pelo grande Ivanilton Melo. Olha só, vai ser lá no estádio Emi Ribeiro. Emi Ribeiro, seleção de Jussatuba contra os irmãozinhos lá ali do bairro de Santa Bárbara. Jogaço de bola. Agora, olha só a premiação. A premiação dessa competição. 73 mil reais. 73 mil reais é a premiação do Interbairro. Sendo 46 mil e 500 para o campeão e 26 mil e 500 para o vice. Competição rica, hein? A mais cara, a mais rica também. A turma lá está bastante bem, né? É. A grana aí é dinheiro, né? Sem contar aí que aqui, aqui é esse dinheiro aí. Com certeza, aí deve estar incluído também a taxa de inscrição que cada um fez, né? É. John Gleison, um grande abraço, meu querido. Boa noite. É, com certeza também já está incluído aí a inscrição. São, são mais de 30, são quase, são quantas aqui? Mais de 36, né? E cada um fez com a inscrição, não sei quanto é que é, mas é um valor bom, né? Tá aí. Então, é uma disputa boa, né? Vale a pena. Bom, olha, neste final de semana lá em Caxias. Agora vamos dar uma chegada aqui na cidade de Caxias. Ai, vamos Caxias, quase próximo ali de Timon, né? É isso? É. Cidade Caxias. Olha, lá está tendo aí o campeonato caxiense. Isso aqui está rodada. Eu quero mandar um grande abraço a toda essa galera de Caxias. Mandou aqui os jogos aqui para nós. A quinta rodada teve os seguintes jogos aí. O Flamengo venceu por 6x2 a equipe do Vila Nova. O Pai Geraldo perdeu de 3x1 para o Bahia. E o AVC perdeu de 5x2 para o S10. E o Belém perdeu de 4x3 para a equipe do Acriso Cruz. E o Maranhão fechou. Não, o Maranhão venceu por 3x0 o Juventus. E o São José fechando por 5x1 venceu a equipe de Caxias. Grande abraço a toda essa galera aí lá de Caxias, né? Valeu, galera. Olha, na Vila Sarney nesse final de semana aí vai ter 5 jogos. Lá na Vila Sarney, né? O campeonato promovido aí pelo Departamento Autônomo do Desporto da Vila Sarney. Que tem a coordenação aí do presidente senhor Francisco José. Bom, antes de eu falar aqui, eu quero aproveitar e dar uma boa noite especial a toda essa galera que sempre está me acompanhando. Por exemplo, começa aqui pelo Luiz Carlos na Vila Luizão. Um grande abraço, Luiz Carlos. Olha, Viajados Raiz. Se eu não me engano, esse Viajados Raiz aí é do nosso querido... Ah, é... O meu nome dele, me deu um branco aqui, né? Hum, é o nosso Caequinha, né? É, é... Ele aí tá nessa viagem aí. Ele é responsável desse grupo aí que faz viagem aí pelo interior... Mostrando o que é o interior do Maranhão aí em grandes cidades bonitas, né? É... Muitas cidades bonitas que aqui o Maranhão tem, né? Então, valeu. Obrigado. Talisson. Isso, meu amigo, Talisson. E tem uma voz bacana, né? Eu passo ali na rua quando ele tá lá. Deusão, galera, vamos cobrar aqui. Olha, bom. Parabéns. Muito bom mesmo. Parabéns. Olha. Quem sabe um dia aí ele vai fazer aqui uma locução aqui também conosco, né? É. Quem sabe? Vai debater um assunto, né? De interesse para o mundo esportivo, principalmente. Quem? Valeu, Talisson. Um grande abraço, meu querido. Boa noite. Tudo de bom pra você. Que Deus abençoe e te proteja. Tudo da tua própria visão, do teu trabalho. Então, nesse domingo... Não, deixa eu terminar só de falar da rapaziada, né? Então, Luiz Carlos na Vila Luiz. Na Vila... Lá, o Luiz Carlos na Vila Luizão. Um grande abraço. Valeu, Luiz Carlos. Muito obrigado pela tua... Pelo teu apoio. Por acreditar aqui no nosso trabalho. Também quero mandar um grande abraço a meu amigo Zé Grandão ali no bairro do Santo Antônio, onde também está lá sempre conosco. Está apoiando demais aqui o nosso trabalho, o nosso projeto. Senhor Francisco José na Vila Sanei. Muito obrigado. O Francisco aqui no Conselho também. Um grande abraço do Conselho da Cidade Operária. Tem também aí o nosso querido... O nosso querido... Ernesto lá no Recanto Fialha. Agora, peraí, peraí, galera. Agora é o seguinte. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês aqui. Vocês conhecem o Poeta Pisos? Muito bem. Pois o Poeta Pisos é o seguinte. O Poeta Pisos fica aqui bem na Avenida Principal da Cidade Operária. Está na unidade 203, número 92. O telefone é esse aí. 98 988 78 44 43. Repetindo. 98 988 78 44 43. É o telefone onde você vai lá no Poeta Pisos. Olha o Poeta Pisos aí. Poeta Pisos e você vai lá. Faz a sua compra marcana. E fale lá com o meu amigo Pascual. E o Pascual está lá. Tá? Aí o Pascual. Um grande abraço também pro Pascual. Porque também começa a acreditar aqui no nosso trabalho e no nosso projeto. Bom, olha. Na Vila Sarneira, esse final de semana, vai ter o seguinte jogo. A quarta rodada do campeonato. Vai ser nesse domingo, no Campo do Pelado, Residencial 2000, Vila Maracujá. Às 10 horas tem Atlético Maracanã e Espartano. Às 16 horas, Menino da Vila e Havaí. No Campo do São Cristóvão, às 10 horas, tem Juventude e Atlético Ribeira. E às 14 horas, Menino da Vila 2000 contra Palmeiras. E fechando a rodada, às 16 horas, Autosport e Americana. Ó, é o seguinte. O time do Barcelona, lá, ele desistiu da competição, né? É, desistiu. Tudo bem. Vamos falar agora aqui da Matinha. Na Matinha, nesse final de semana, apenas um jogo pelo Campeonato de Master. Onde, no Campo do Nova Geração, neste sábado, às 16 horas, tem Menino da Vila e Sete Glacial. No Campeonato Especial, joga nesse domingo aí. Tem a terceira rodada, a terceira rodada do Campeonato Especial. Tem os seguintes jogos. Lá no Campo do São Jorge, às 8 horas, Real, Tropical contra os Fominha. Às 10 horas, Matinha e Guarani. No Campo da Matinha, joga às 8 horas, Juventus e União. E à 10 horas, tem Sanorte e União. É nos dois quadros aí, tá? No Campo do Canto da Ilha, joga às 8 horas, Aston Vila e Família 10. Às 10 horas, tem Vila Sarney e Família 10 pelo quadro 1. Às 14 horas, tem Vila Real e Verona. E às 16 horas, Vila Real e Seleção da Nova Terra. O Jamildo me disse, quero mandar um grande abraço pra ele, que é outro também que tá postando aqui também do nosso trabalho. Ele disse que sempre são dois jogos e o primeiro normalmente é o quadro 2. O quadro 1 joga no segundo jogo, ok? Muito bem. Então, galera, é o seguinte. Como eu falei pra vocês, então é isso aí. O Campeonato da Matinha que está acontecendo sempre hoje no domingo. E vocês, com certeza, podem sempre estar acompanhando. Podem participar. Fale. Acontece aqui na Matinha, hein? Sim, na Matinha. Não é isso aí, Jamildo Abreu? Sim, no Jamildo Abreu. Grande abraço ao Jamildo Abreu, que sempre está nos acompanhando e vendo tudo isso aí do futebol amado aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão, ok? Muito bem. Então, galera, é o seguinte. Olha, ontem o Flamengo aí passou, né? Flamengo? Sim, passou. Venceu a equipe do Grêmio. Tá na final. Vai enfrentar quem? Olha quem que ele vai enfrentar aqui. Vocês estão vendo a foto aí? É, nesse. São Paulo. São Paulo também passou pelo Coringão e vai enfrentar o time do Flamengo aí na final da Copa do Brasil, né? Essa Copa aí é outra Copa rica, viu? E é. Falou a premiação lá. Premiação muito boa, viu? Quem vai conseguir ganhar. E vamos ver aí o que vai acontecer. O que vai acontecer nesse dia. E lembrando a vocês, galera, que nesse sábado pela manhã às 7 horas de Brasília vai ter a grande final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Tem Espanha e Inglaterra. Vamos decidir o título, ok? Bom, era tudo isso aí que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Mas amanhã nós estamos de volta. Vamos falar de novo sobre tudo o que vai acontecer nesse mundo do futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão. Um grande abraço. Boa noite. E até amanhã. Obrigado por vocês terem me acompanhado nesse momento, ok? Um grande abraço. E até amanhã. Valeu, galera! E até amanhã.